Olha, a gente volta agora a Águas Lindas de Goiás, porque a repórter Juliana Lopes está acompanhando o caso de um cabeleireiro que foi encontrado morto dentro de casa. Parece que esse homem era muito bem conhecido pela vizinhança, trabalhador, e foram os vizinhos que desconfiaram de tudo, né, Ju? É isso mesmo, Neila. Eles desconfiaram porque sentiram um forte cheiro nessa casa e também desconfiaram do desaparecimento desse homem durante o fim de semana. De acordo com a polícia, esse crime aconteceu na madrugada de sexta para sábado, quando houve uma festa e em seguida uma discussão nessa residência, mas eles ainda estão tentando apurar esse caso. Nós temos detalhes da investigação, vamos contar agora na reportagem. Eurico de Jesus de Souza, de 53 anos, era cabeleireiro. Para os vizinhos, uma pessoa tranquila. Sempre que a gente chegava aí, ele estava aí sentado, atendendo os clientes dele. Então, assim, eu não via briga aí. No mesmo lote onde morava há cerca de dois meses, Eurico tocava os negócios. Um salão de beleza, um bar e uma pizzaria em Águas Lindas. E justamente aqui, ele foi encontrado morto na última segunda-feira. Eu fiquei assim, em estado de choque, né? Porque a gente não espera uma coisa dessa aqui na rua, né? A rua tá um calma, já vai fazer cinco anos que eu moro aqui. Nunca tinha presenciado uma coisa dessa, não. Aliás, na minha vida toda, nunca tinha presenciado essa. Foram os próprios vizinhos que desconfiaram do desaparecimento e chamaram a polícia. O corpo de Eurico estava em cima da cama, com vários sinais de violência, principalmente no rosto. Verificamos indícios de violência, né? Embora o corpo estivesse bastante já inchado em fase de decomposição, há suspeitas de estrangulamento ou lesões na região da cabeça, né? A polícia de Goiás investiga o caso como homicídio. Duas testemunhas já foram ouvidas. Em depoimento, elas contaram que ouviram uma discussão na madrugada de sexta pra sábado na casa da vítima. O assassino ainda não foi identificado, mas para os investigadores, ele pode ser uma das pessoas que costumava frequentar o local aos fins de semana. Um outro detalhe chama a atenção. O celular de Eurico desapareceu. O celular, ele foi subtraído também. Ele não foi encontrado nem por nós, nem pela perícia, nem pela família, né? Ele evidencia mais um crime, né? A princípio, um crime de furto posterior ao homicídio.